2024 tá chegando, muita gente tá se perguntando, Carol, como é que eu vou montar minha carteira de investimentos? No cenário Bolsa de Valores, no cenário Ações, como é que fica o cenário? Queremos ter um cenário mais tranquilo pra entender o que a gente vai fazer. O que nós vamos fazer? Continuar investindo, Renanzinho. Porque quem investe o futuro agradece. E tem ações que o pessoal está de olho pra 2024. E não vai ser você, meu amor, que ficará de fora. Tá certo? A gente trouxe aqui quatro ações que sim, podem ir muito bem pra 2024. São ações que tá no radar dos analistas, tá certo? Não é recomendação de compra. A gente vai falar um pouquinho aqui do cenário. A gente trouxe algumas informações e vamos falar dessas ações pra vocês. Galera, falando do ano de 2024, quais são as expectativas que nós temos, né? A gente vai estar de olho totalmente, o mercado tá de olho totalmente no ciclo monetário de quem? Dos Estados Unidos. Isso mexe muito com a economia. Então, qual é a visão? Como é que fica a taxa de juros dos Estados Unidos? Deve ter corte, né? O que tem que olhar? A inflação. Tem que prestar atenção ali. Na inflação vai ser, com certeza, um tema muito falado. Porque a gente tem as eleições. Tá sabendo, Renan? Quem tá nessas eleições aí, competindo? Já vamos fazer essa pergunta pra galera. Comenta aqui embaixo, quem ganha essas eleições? Trump ou Biden? Deixa aqui, Paturo. Quem você acha que vai ganhar, Renan? Trump. Então, nós vamos colocar aqui embaixo. Eu vou ficar lisa, não vou comentar, tá certo? Quem você acha que vai ganhar? Então, a gente tem ali o ciclo monetário, nos Estados Unidos. A gente tem ali espaço pra corte nos juros. Mais um pro segundo semestre do próximo ano. Mas aí, a gente também tem esse cenário de eleições. Tá certo? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Pode ser que a gente tenha ali um ajuste do juro real. Inicie uma nova fase do ciclo monetário. Olha o que o BTG falou aqui. O BTG ressalta que entende que o cenário atual, ainda de juros elevados, eleições americanas, como eu disse antes. Assim como demais eventos geopolíticos. Volta pra cá. Quais são esses eventos geopolíticos? As guerras, né pessoal? Infelizmente, Ucrânia, Rússia, isso envolve outros países. A gente sabe que envolve a Europa. A gente vê também Israel. A gente espera que tudo isso acabe o mais rápido possível. Mas, nos investimentos, eu tô tirando o lado humano, né pessoal? Que é muito mais importante. Nós temos que olhar pros investimentos. Então, isso interfere. Mas, o banco reforça que sim, o ciclo monetário vai ser uma grande importância pra 2024. Brasil. O que a gente vê, né? Nós tivemos um corte, já em agosto começou o corte da taxa de juros, que era importante a gente diminuir. Também temos que ver ali a inflação. Não dá pra gente ficar tendo um corte muito bruto, né? E, o que o BTG tem ali de expectativa? Uma Selic, em 9,5% e 10%, no fim de 2024, a expectativa. E o IPCA, que é a inflação, dentro dos limites da meta. Isso é a expectativa do banco BTG. A economia deve desacelerar um pouco, tá legal? Com o PIB apresentando um crescimento aí de 1,5%, PIB real, refletindo os efeitos mais lentos aí da política monetária. Isso são as expectativas do banco BTG. Agora, nós temos ações, pessoal, veja bem, independente do cenário, tem ações que são boas. O que importa pra nós são os resultados. Tem empresas que passam... Crise, a Bolsa já passou. A gente teve momentos difíceis. Não é você que vai deixar de investir. Tem que aproveitar. É agora que tem oportunidade. Não vai deixar pra quando a Bolsa bater 140 mil pontos. Ou então, enfim. Tem empresas boas. Mas a gente trouxe quatro que são empresas que eles estão de olho e que acham que vão subir mais e que podem ser empresas grandes pra se manter na carteira. Carol, qual é a jogada aqui pra 2024, na sua opinião? Quietinho, mais de boa. Vai na manha do gato. É uma carteira mais defensiva. É uma carteira, estrategicamente, na minha opinião, com mais ações perenes, mais ações que não seguram, em momentos mais delicados, mais difíceis. É isso. Essa é a grande jogada. Tá bom, pessoal? Vamos falar a primeira empresa? Mas antes de eu falar a primeira empresa, o que eu vou pedir? O like. Por quê? Porque você é maravilhoso, minha criatura maravilhosa. Obrigado. Você tá dando like nos vídeos? Óbvio que o like tem nos comentários do pessoal. O pessoal é só comentar os likes nos comentários também. Sei, Renanzinho. Seu vídeo, canal e tudo. Hoje eu passei um beijinho de like a pé. Só que eu não me diga nem dias. Dá o like. Tá certo, meu amor? Criatura, não custa nada. Dá o likezinho. Já vem aqui. Se inscreve no canal. Se inscreve. E ativa o sininho pra novos vídeos. Tá certo? É like. Guarda aí. Like, se inscreve e sininho. Show. Tá certo? Vamos pra primeira ação, que é um banco. Tá no setor perene. É um banco grande. Que é o Banco Itaú, pessoal. Quem é o Banco Itaú? É o maior banco brasileiro. Fica aqui em São Paulo a sede. Todo mundo conhece. A gente sabe. O que ele oferece? Empréstimo. O que ele oferece ali? Serviços bancários. Pra pessoas físicas e pessoas jurídicas. E ele tem ali, ó. Conta corrente, conta poupança, cartão de crédito, título de capitalização, consórcio, seguro, entre outros. Tem uma receita diversificada e tem mais de 5 mil agências aí ao redor do mundo. Tá certo? Agora, ou seja, é um banco que tá pelo mundo todo. Então, é um banco forte. É um banco que tá vindo. É um banco que conseguiu correr atrás do online. Tá vindo com tecnologia. É um banco gigante. Vamos dar uma olhada aqui em algumas informações. Põe pra mim na tela essa notícia, Renan. Itaú tem lucro recorrente de 9,04 bi. No terceiro trimestre teve uma alta anual de 11,9%. Inclusive, o resultado veio um pouco acima do esperado. Volta pra cá a fonte informando. Ou seja, lucro crescente. O banco veio com baita lucro. E a gente vê aqui algumas informações que eu trouxe pra vocês. Pessoal, patrimônio líquido, que passou aí de 157,175 bilhões no terceiro trimestre para... Cresceu aqui o patrimônio líquido para 174,042 bilhões. Ou seja, crescimento do patrimônio líquido. Isso é muito bom. Carteira de crédito, que é algo importante pro banco. Olha lá. Ah, teve também, cresceu para 1,163 trilhão. Cifra 5,7% maior que a registrada um ano antes. Ou seja, lucro cresceu, patrimônio cresceu e a carteira de crédito cresceu. Bota essa informação também pra mim na tela, Renan. Olha lá. Itaú conclui venda de unidade na Argentina com baixa no balanço de 1,2 bilhão. E aí, volta pra cá. Claro, isso traz dinheiro pro caixa da empresa. A margem financeira, né? Quais são as expectativas que a margem financeira com os clientes tenha um crescimento de 12,5% pra 15,5%. Ou seja, aumentando também a margem financeira com os clientes, que é muito importante. Tá legal, gente? Então, com essa venda aí também, segundo a estimativa, a carteira de crédito do banco deve crescer entre 5,7% e 8,7%. Então, Itaú, sabendo aí lidar, né? Cresceu a carteira de crédito, cresceu o lucro, cresceu a margem com os clientes, é um setor perém e paga dividendos. Tá legal? Agora, nós vamos para a segunda empresa. Que é uma empresa que eu vim comentando aqui lá atrás. Que a expectativa é de que ela pague dividendos, é de que ela remunere os acionistas pra 2 mil dividendos, pra 2024, como dividendos mais gordos. Que é a Vivo, tá certo? A Vivo, pessoal, é praticamente um monopólio, né, Renan? Nós temos um monopólio da telefonia. É o melhor serviço de telefonia que tem. Todo mundo tem. Você ouve por aí, muita gente tem. Porque é melhor, seja o meu monopólio. Aí eu já não sei. Aí eu já não sei. A Telefônica Brasil é uma empresa de telecomunicações com atuação em âmbito nacional. A companhia trabalha com produtos como Boss Física, Imóvel, Banda Larga Fixa, Imóvel, Ultra Banda Larga, Dados e Serviços Digitais, TV por assinatura e TI. Ela é a detentora da operadora Vivo. Já coloca na tela, Renanzinho, essa notícia. Olha lá. Telefônica Brasil lucra 1,472 bilhão no terceiro trimestre. Alta anual de 2,2%. Olha lá, o lucro da Vivo veio acima das expectativas do mercado. Volta pra cá, a gente vê alguns detalhes. Olha lá, a receita líquida da empresa teve crescimento, o que é ótimo de 7,5%. Comparando lá ao ano anterior, ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida móvel, tá bom, gente? Totalizou um valor grande e aumentou 9,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, teve aumento da receita, que é excelente. E não é só pela fibra ótica, tá bom, pessoal? Ah, mas é só fibra ótica? Não. Por quê? Tem planos aí no pós-pago, tem serviços digitais. E aí, coloca pra mim essa imagem na tela, Renanzinho. Olha lá o que a gente vê aqui. Aumento da remuneração dos acionistas. Olha lá que importante, né? A gente vê aqui, ó, 7,6 bi. Então, a gente teve aumento e provavelmente vai remunerar mais, volta pra cá, remuneração maior de acionistas, mais dividendos no bolso. É o que a gente quer. A gente adora dividendos. Então, turma, fato é, a Vivo está de olho, não é recomendação, tá legal? Mas os analistas estão comentando da Vivo como uma ótima opção para 2024. E aí, coloca essa notícia pra nós na tela, Renanzinho. Olha lá. Telefone, kitim, engordam dividendos, empregam a bolsa, né? Com cenário otimista, as companhias elevam a remuneração e atraem os investidores. Tá certo? Agora, antes de eu ir pra terceira empresa, inclusive, você que quer saber mais sobre fundos imobiliários, como investir, o que eu preciso analisar pra escolher as melhores ações, melhores fundos imobiliários, eu quero te convidar a conhecer a nossa comunidade. Eu vivo de dividendos. Vamos até mostrar o que que tem ali dentro. Olha só. Você vai ter módulos ali de planejamento financeiro, tudo sobre renda fixa, renda variável. Dentro de renda variável, só mostrar algumas aulas aqui pra vocês, olha lá, né? Você vai ter aqui tudo, tudo que você precisa, olha lá. O que que é renda variável, sete dicas, o que são as ações, tipos de ações, os indicadores de uma forma prática, mais simples. Você vai aprender tudo, tudo aqui na comunidade Eu Vivo de Dividendos. Tá certo, pessoal? Olha lá. Continuar mostrando um pouquinho pra vocês. Renda fixa. Vocês vão aprender sobre fundos imobiliários, sobre iniciando no exterior. Vão ganhar bônus, planilha de controle, né? De ações. ETFs no exterior, declaração de imposto, análise de ações na prática. Volta pra cá. Mais de 120 aulas gratuitas. Vocês vão ter bônus. Planilha de rebalanceamento de carteira, na minha opinião, melhor do mercado. Tá certo? E de organização financeira. Precisa saber quanto ganha, quanto gasta. Carteira recomendada também, de fundos imobiliários e ações por analistas. Tá certo, meus amores? Comunidade Eu Vivo de Dividendos. Renanzinho, vamos deixar aqui embaixo, na descrição, o link. Já vem aqui, clica o preço. Ó. Super amigado. Pra você estudar. Tá aqui. Confere lá. E vem na nossa comunidade Eu Vivo de Dividendos. Vamos para a nossa próxima empresa. É uma queridinha. É redonda. É bonitinha. É um símbolozinho azul. É de Jaraguá do Sul. É do Brasil. É a WEG. Vamos dar uma olhada aqui nas notícias? Olha lá. Vamos falar primeiro quem é a WEG. A WEG é uma companhia nacional de equipamentos elétricos, criada como sociedade anônima de capital aberto, que negocia na bolsa com o código WEG3. Sua principal atuação no ramo de bens capitais, como fabricação de equipamentos eletrônicos e elétricos, associados a comando e proteção, automação de processos, automação industrial, tintas e vernizes, distribuição de energia, motores elétricos, inversores, geradores e transformadores e variação de velocidade. A empresa conta atualmente com um catálogo de mais de 600 produtos e está presente nos cinco continentes. Volta pra cá. A WEG tem receita diversificada e ela tem uma boa parte dolarizada. Ou seja, faz tinta, faz verniz, mexe com energia, motores elétricos. Soube fazer e está fazendo tão bem que olha essa notícia que nós vamos pôr na tela. WEG é escolhida por Elon Musk para fornecer motores elétricos para Space X. Olha quem aparece aqui dando aquela moral pra WEG. Olha outra notícia, WEG e Alopar fecham acordo para a autoprodução de energia eólica. A gente sabe que isso é algo promissor futuro. E não continuando, a gente tem mais uma notícia. WEG anuncia investimento de 40 milhões de dólares para aquisição de novo terreno no México. E a nossa última notícia, WEG, anuncia investimentos para expansão de capacidade de produção de tintas industriais no Brasil. Volta pra cá. Isso é notícia boa. Ah, mas a WEG é cara. É empresa boa, é empresa grande, é empresa redonda. Pra mim, muita chance de crescimento. A WEG tem um cenário, uma visão de longo prazo que é impressionante. E você viu quem que quer agora você fazer parte da nossa empresa? Não é não. Não é, porque eu sou sócia da WEG, então eu tenho uma pequena parte ali. Ah, mas o que é sócio também? É, o Elon Musk já deu aquela olhada. Já deu aquela olhada. Então, pessoal, fica aí a WEG e agora nós vamos para a nossa última empresa, que é ela, é a Vale. A Vale, pessoal. A Vale é uma mineradora brasileira formada como Sociedade Anônima de Capital Aberto e negociada na Bolsa de Valores com o código Vale 3. Sua principal atuação é a extração de minerais e a comercialização relacionada aos mesmos. A companhia trabalha com metais básicos, carvão, minério de ferro, infraestrutura, entre outros investimentos e empreendimentos. Nós sabemos que a Vale é a maior fornecedora de minério de ferro para quem está a China. Pessoal, a Vale é uma empresa gigante e a gente sabe disso, tá certo? Olha lá essa notícia que eu trouxe para vocês. Vale, rumo ao topo, análise de bancos mundiais prevê alta aí de 11%. E aí a gente trouxe outra notícia também. A ação da Vale passa por bateria de reclassificações com maior ânimo sobre o minério de ferro. Olha lá, estoque baixa, demanda maior, estimula a China. São alguns fatores apontados para os especialistas que sustentam as recomendações. Então, pessoal, nós temos uma expectativa, o cenário tem uma expectativa, né? A retomada da economia chinesa. E eles vão precisar de quem? Do nosso minério de ferro. O momento mais ali operacional mais fraco, na opinião dos analistas, já passou. E a tendência é de aumentar a produção e as vendas também. E isso favorece nós aqui, aumentando a performance dos custos e de melhoria para os nossos próximos trimestres da Vale. Então, pessoal, veja bem. A Vale continua na expectativa boa dos analistas de investidores para o ano que vem. A gente espera, sim, que o mundo todo volte a ter uma economia que gira, que acelere e, claro, que favoreça nossas empresas. Né, Renan? Que fortaleça o nosso querido Brasil. O nosso querido Brasil. Tá certo, meus amores? Por hoje é só. Tem uma pergunta polêmica. Trump versus Biden. Que nós queremos saber. Por que nós queremos saber? Porque influencia no mundo todo e funciona através do mundo do pessoal. Porque nós somos fuxiqueiros também. Gosta de uma polêmica também aqui embaixo. Que isso, pessoal? Quem investe, o futuro agradece. Eu sempre falo. Vão ao Brasil, nós vamos voar. Um beijo de luz. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.